Música 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 Ele sentou os poucos com a perra em ferro. Peguei massa de arro quente. O Brec longe, na hora que o Brec errar sofre, eu olhei pra cara dele. Na hora que eu tava chegando no chão. Porra, não é o... Não é o Sarim falando bem. Mas se você vai a encarar a pôr em ferro. A shit. O que é o Sarim falando? Certo? Que é, a salida. Aizenso. Abaixo... Abaixo... Aizenso. Aizenso. Abaixo... 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 Abaixo! Abaixo... Abaixo... Váixo... A outra que entra na sala trabalhando igual pião Alô? Vai estar muito forte, velho Tá o outro, sai lá e vai parar É o outro, tá sentado É o medo, é o medo, é o medo É o medo, é o medo, é o medo, é o medo É o medo, é o medo, é o medo, é o medo, é o medo É o medo, 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 é o medo É muito lá embaixo, né? Tá devendo cantar pra cá. Tá fazendo um metro lá, o cara vai mandar pra caralho. Tá fazendo um metro, filho. Tá fazendo um metro, filho. Que gostoso, mano. Altinho. Eu solto agora pra quem vem. Ah, dá parecido por aqui mesmo. Tá parecido por aqui mesmo. Tem um cachorro quente. Pode ficar aí, não. Fica aí que eu estou balizando pra ninguém passar aqui pra cá, tá ligado? Mas nada eu tô aqui de bucha. É de bucha. Sam Hah 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 Ah É dadaắt DC Pq Aeah Aeah O Aeah O A CIDADE NO BRASIL 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 Só quero ver meu irmão, é difícil? Gente, a gente tem que sair. Sai! 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 Você tem! Atenção Se inscreva agora no canal do youtuber Rogério Moreno PQD e veja mais. Se inscreva no canal do YouTube.